O envelope com o dinheiro foi colocado numa destas caixas de correio no edifício da zona histórica da cidade de Leiria, num dia indeterminado durante a semana passada. Os proprietários encontraram-no ao regressarem a casa depois de alguns dias de ausência. A esquadra da PSP nem sequer é longe, por isso os proprietários do apartamento não tiveram de andar muito para o entregar às autoridades. A PSP confirma essa notícia, este casal terá encontrado o envelope no dia 26, portanto esteve ausente da sua residência entre o dia 22 e dia 26 e encontrou um envelope na sua caixa de correio com uma quantia de 2 mil euros e veio entregá-lo. Estamos a averiguar e desconhecemos até o momento a proveniência deste dinheiro e deste envelope. O envelope não tinha qualquer remetente e terá sido colocado pela mão de alguém ainda por identificar. A PSP está a investigar também para perceber a origem do dinheiro e por que motivo foi ali colocado.